A fotografia como paixão está sendo retratada no trabalho de mais de 30 artistas que desenvolvem pesquisas autorais e as expõem em telas. Organizado pelo Núcleo de Estudos em Fotografia e Arte, a NEFA, essa é a quarta edição do evento que estimula as pessoas a conhecerem produções fotográficas contemporâneas e possibilita também um diálogo entre artistas e visitantes. Uma imagem através de um retrato pode dizer muita coisa. Ou melhor, significa que ela tem história. E também... Por trás do retrato tem muita coisa, porque tem coisas que vêm do fotógrafo e tem coisas que vêm do fotografado e tem coisas que vêm de quem lê o retrato. Toda fotografia e principalmente um retrato, ele vai sempre passar um pouco da realidade porque afinal de contas alguma coisa do real havia diante da câmera, mas por outro lado ele também é ficção. Porque a partir do momento que eu escolho um ângulo, a partir do momento que eu escolho uma inclinação da câmera, eu estou construindo uma nova realidade. Agora, já pensou quando o evento conta com a participação de mais de 30 artistas? É uma foto mais interessante que a outra. E aí já viu, né? É o tipo de registro que vale até o outro registro. Desenvolvemos uma ideia, uma concepção, que é sobre noite e paisagens imaginárias. Cada uma de nós busca traduzir isso, esse sentimento noite, em imagem. No trabalho que a gente tem, uma concepção de não ser... Não está tudo óbvio. Por isso que muitas vezes a importância que a arte pede a você é de ficar em silêncio, prestando atenção, porque são camadas de percepção. O evento é organizado pelo NEFA, Núcleo de Estudos em Fotografia e Arte, e vai até o dia 23 de novembro. O objetivo da quarta edição da feira é estimular o colecionismo e oportunizar aos visitantes o acesso a trabalhos com valores especiais. Quando a gente faz um trabalho que é um trabalho de pesquisa, esse trabalho ele não estaciona, né? Esse trabalho ele continua. Então, como a gente vem pesquisando todos os anos, desenvolvendo o trabalho, buscando desenvolver cada autor a sua poética, então esse é o momento que a gente normalmente faz no final do ano mesmo para mostrar as pesquisas desenvolvidas durante o ano. A edição deste ano presta uma homenagem ao fotógrafo brasileiro Boris Kossoy, também autor de inúmeros livros, com trabalho reconhecido em muitos países do mundo. É uma satisfação enorme, principalmente o que está acontecendo aqui em Florianópolis, que é a minha terra adotiva, nos últimos 20 anos, e a alegria de estar aqui com tanta gente conhecida. São mais de cinco décadas de trabalho em uma profissão onde a tecnologia evoluiu muito, mas a paixão é a mesma de um iniciante. Começa a partir de meados dos anos 80, mais para o final dos 80, e aos poucos sendo substituída totalmente por uma tecnologia e uma mentalidade digital, né? Dita, entre aspas, pós-moderna e tal. Ela representa um avanço enorme para acompanhar os tempos de hoje. Eu continuo pensando com a imagem dita analógica, né? E uso a câmera ao mínimo daquelas centenas de botões possíveis, né? Não adianta toda tecnologia se a pessoa não entende da luz, não entende do cenário e não entende da situação. Portanto, acho que essas necessidades que são culturais, básicas, elas fazem toda a diferença na fotografia. E aí E aí E aí E aí E aí E aí